Como falar nem que a vaca tussa em inglês? A gente pode falar de algumas formas, eu vou ensinar duas expressões. A primeira é no way, José. Seria algo como jeito nenhum José. Mas é engraçado porque o way rima com a pronúncia de José em inglês, José. No way, José. E o segundo jeito é not in a million years. Nem em um milhão de anos. Not in a million years. Me conta aqui embaixo qual dessas duas expressões você mais gostou. Se você já conhecia alguma, deixa o seu like e manda para um amigo. E até a próxima dica.